Diferença entre o hortelã e a melissa. Eu sou a professora Katrin Gritzmarin e no vídeo de hoje nós vamos esclarecer as diferenças entre o hortelã e a melissa. Mas antes disso se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, curta esse vídeo e compartilha ele com seus amigos. Eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Você sabe a diferença de identificação do hortelã e da melissa? Eu vejo muita gente errando nessa identificação. Então vamos lá resolver isso de uma vez por todas. O hortelã, agora vou falar do hortelã de jardim, tá? A menta espicata. Esse hortelã de jardim, ele tem a folha crespinha e arredondada na frente. A parte da frente da folha ela é arredondada e o hortelã sempre vai ter o cheiro de mentol. Já a melissa, a melissa officinalis, que também tem gente que chama de maneira popular de erva cidreira, de cidreira, de falsa melissa. É essa planta aqui. Ela também é muito parecida com a hortelã. hortelã, ela tem essa folhinha cheia de ranhurinhas, mas a ponta dela ela é triangular. Ela faz um triângulo na ponta. Então não dá para confundir. O hortelã é redondo e a melissa é triangular. E a melissa ela vai ter cheiro de cidreira, mas puxando para um cheirinho de limão. Então viu? Vejam só como é diferente. O hortelã é redondo nas pontas. E a melissa, que também é chamada de erva cidreira ou só de cidreira, né? Eu chamo ela de melissa porque o nome científico dela é melissa officinalis. A melissa, ela tem a pontinha triangular. Hortelã tem cheiro de mentol e a melissa tem cheiro de limão. E por que que é importante diferenciar? Porque as duas têm propriedades medicinais diferentes. O hortelã é uma planta mais estimulante. Ele é digestivo, abre as vias aéreas, né? E a melissa, ela é uma planta calmante. Vai te ajudar a dormir melhor, te tranquilizar, diminuir a tua ansiedade. Então elas são plantas diferentes. Se você conhece alguém que sempre confunde a hortelã com a melissa, já compartilha esse vídeo com esse seu amigo. Mas não esquece de curtir ele também. Ah, e lembrando que estão abertas as inscrições para a jornada da alquimia medicinal das plantas, onde eu vou dar três aulas gratuitas mostrando que a sua personalidade, as suas particularidades importam na hora de escolher a sua planta medicinal. Para se inscrever, basta entrar no site catrincursos.com.br e clicar no link para fazer a inscrição da jornada da alquimia medicinal das plantas. Eu vejo você lá!